Item 27, processos 48.500, 19.47.2008-99 e 19.48.2008-33, recursos administrativos interpostos pelas empresas Termoelétrico e TermoPower 5SA e Multinegra SA, em face do despacho 2087-2012, emitido pela SCG, que determinou a execução da garantia de fiel cumprimento referente ao T.E. TermoPower 5 e 6. Diretor-Relator, Dr. Romeu D. Zé Chofino. Por força de terem comercializado a energia proveniente do leilão 02-2007, leilão A-3, realizado em 26 de julho de 2007, para início de suprimento a partir de janeiro de 2010, também do leilão 02-2008, leilão A-3, realizado em 17 de setembro de 2008, esse para início de suprimento a partir de janeiro de 2011, e do leilão 03-2008, chamado A-5, realizado em 30 de setembro de 2008, para início de suprimento a partir de janeiro de 2013. Foi otorgado ao consórcio liderado pela empresa Multinegra SA, o direito de implantação e exploração de suas unidades termoelétricas, entre as quais as TermoPower 5 e 6. Então, tem aí as duas, as 5 e as 6, a portaria do ministério que autorizou, e o leilão a que elas participaram, no caso, o A-5, 2008. O ofício nº 502-2012-SCG, de 21 de maio, comunicou o agente e a respectiva empresa seguradora, sobre o início do procedimento de execução das garantias de fiel cumprimento das duas usinas, TermoPower 5 e 6, no valor de R$ 16.469.180,00 para cada usina, e abriu-se prazo para defesa prévia em face do descumprimento do cronograma de implantação dos empreendimentos. Em resposta, Termoelétrica, TermoPower SA, 5 SA e a Multine-SA apresentaram defesas prévias que se reportam às contestações aos termos de intimação da ANEL, pertinentes ao descumprimento dos cronogramas, sustentando que os agentes já teriam manifestado o seu firme interesse em implantar as usinas por meio de ações concretas, e que os fatos novos e a transferência do seu controle societário demonstrariam um novo cenário que indicaria a suposta impropriedade das sanções. As defesas não foram acatadas pela SCG, que, mediante o despacho no 2087, determinou a execução das garantias de fiel cumprimento referente às usinas TermoPower 5 e 6. Em 5 de julho de 2012, recorreu-se da decisão prevista nesse despacho, com base nos seguintes argumentos. As recorrentes vencedoras do leilão AMENO 5 de 2008 têm previsão de entrada comercial em 1º de janeiro de 2013, mas, por motivos alheio, não implementaram os empreendimentos a tempo. Alega também que foi proposta a celebração de termo de ajuste de conduta para a devolução das UTEs Monte Pascoal e Itapebi, com a implementação apenas da TermoPower 5 e 6. Continua a alegação da empresa que há entendimento jurídico de que a possibilidade de execução da garantia se destina ao ressarcimento da administração pública quanto a eventuais multas e indenizações. Alega também que a natureza da garantia seria a cautelatória, que a postura da ANEL demonstraria suposta índole sancionatória com penalidade puras pelo descumprimento dos cronogramas de implantação das UTEs. Também alega que a grave crise econômico-financeira internacional que o Brasil enfrentou após a realização do 6º Leilão de Energia Nova, 2008, ensejou uma significativa redução no consumo de energia nova, o que tornou inequívoca a sobrecontratação de energia por parte dos concessionários compradores. E, por último, alega que, em seu caso, não existem prejuízos aos consumidores finais e às distribuidoras de energia, o que tornaria a execução da garantia indevida. No âmbito do juízo de reconsideração, em 11 de julho de 2012, a SCG manteve a sua decisão de executar as garantias e solicitou a distribuição do processo ao relator. Em 26 de julho de 2012, o processo das garantias foi a mim distribuído por conexão aos processos administrativos que cuidam da proposta de aplicação da pena de revogação da autorização para implantar e operar as UTEs Termo Power 5 e 6. É o relatório. Procuradoria. A Procuradoria faz uma manifestação conjunta para os itens 27 e 29, opinando em todos eles pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. Então, trata-se de recurso contra ato administrativo da SCG, que atuou dentro do seu poder dever e motivou a exigência da execução da garantia oferecida e também fundamentou a decisão pela falta de amparo no edital para sua flexibilização. Se a recorrente atrasou a implantação de seus empreendimentos sob a alegação de que não haveria viabilidade econômica devido à crise econômica, coube a ANEL dar início ao processo de execução da garantia que foi aportada. Isso porque dificuldades em captações financeiras inserem-se no âmbito da gestão privada do empreendedor e não afastam o poder dever, tipicamente público, de exigir a execução da garantia oferecida. Além disso, não se pode aceitar a tese que a medida seria uma rigidez formal e excessiva quando se trata, na realidade, de uma empresa inscrita e habilitada em processo licitatório cujas regras são mandatórias, sobretudo na ocorrência de hipóteses de desistência daquele que atendeu a chamada pública. Dentre os vários fundamentos da execução da garantia, reitero o meu entendimento, já manifestado neste colegiado, de que a obrigação descumprida de implementação de cronograma no prazo, mesmo que não gerem propriamente danos ao erário, afeta os demais empreendedores que participaram das licitações realizadas pela ANEL no exercício de munos tipicamente administrativo que, para sua efetivação, exigiu fossem apresentadas garantias financeiras por todos os interessados. Se o agente argumenta que eventuais atrasos não comprometem o suprimento às distribuidoras num cenário de sobra de energia e com recomposição de laço contratual por energia proveniente de outros empreendimentos já implantados, tal proteção objetiva suprir necessidade eventuais e pontuais, não se prestando a solucionar problemas sistêmicos ou recorrentes, os quais ampliam os riscos de abastecimento, comprometendo a expansão da oferta. Em suma, a garantia financeira aportada referente à pólice de seguro-garantia objetiva a segurar a implantação das usinas no prazo e deverá ser executada em face da demora do empreendedor, mesmo que este opte por explorar outras usinas por meio de um novo grupo econômico, tendo o anel base legal para aplicar o disposto no edital. Por fim, sobre o citado pleito de termo de ajustamento de conduta, o argumento de defesa não atenua a sua responsabilidade, já que ele, na essência, representa pleito de viabilizar somente as usinas que comercializaram a energia mais cara e com a desistência dos empreendimentos com a energia negociada a um preço menor, em detrimento do interesse público. Um passo ao dispositivo, de acordo com o exposto, considerando o que consta do processo, voto por conhecer e negar o provimento ao recurso administrativo interposto pela termoelétrica Termo Power SA, 5 SA, e pela Multin SA, em face do despacho 2087-2012 da SCG, que determinou a execução da garantia de fiel cumprimento referente às usinas Termo Power, 5 e 6. Eu voto. Ok, em discussão. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. O aditui decidiu por conhecer e negar o provimento ao recurso administrativo interposto pela termoelétrica Termo Power, 5 SA, e pela Multin SA, em face do despacho 2087-2012 da SCG, e determinou a execução da garantia de fiel cumprimento referente às usinas Termo Power, 5 e 6.